E aí pessoal, o Geekin fala o Arcancer, todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês aqui Kenchi Estamos prontos para uma treta, eu vou enfrentar um monte de canibais Eles até que são bem fortinhos, eles tem mais ou menos em média entre 15 a 20 de ataque e defesa né Os meus carinhas tem 30 mais ou menos em média né, 25 a 30, depende do carinha né E são muitos, eu acho que a gente vai tomar um pau E se eu tomar um pau de nativo vai ser difícil, porque eles vão me raptar e vão me comer Então não é legal né Quem não viu o último episódio, só lamento, mas a gente fez nossa incrível base Infelizmente tá de noite, um pouco difícil de ver Mas a base é bem legal, ela fica em cima de um monte Como eu falei, tá de noite, um pouco difícil de ver Mas eu achei muito legal, não precisava colocar muralha aqui, mas eu coloquei só porque fica legal Só pra realmente fechar nossa base Apesar que ela tá um pouco estranha né, dá uma subida Uh, assim Só que foi difícil pra caramba de colocar muralha aqui cara Difícil pra caramba, não sei nem como eu consegui É... E nós estamos com algumas fábricas aqui né Tem esse negócio que processa material de construção e esse que processa ferro em placas de ferro né Só que a produtividade dessa parada é muito ruim A gente tá pegando uma pesquisa pra ver se eu consigo deixar isso aqui elétrico né Nós já temos energia É... vamos ver se a gente consegue deixar isso aqui mais rápido O Rampinha tá pegando pedra O Hobbes tá pegando ferro Gustavo O que você tá fazendo Não sei, ele tá bugado Literalmente Como que você entrou aqui maluco Como diabos você entrou aqui Quero saber como você veio aqui Não sei, mas ele tá lá preso Bugado A gente fez umas rampas aí também Pra subir Dá pra botar umas torretas aqui Mas eu ainda não tenho elas tá Acho que eventualmente eu vou querer talvez expandir um pouco pra cá Assim né Inclusive tem um morro aqui, não tem? Não, não é morro Eventualmente essa base vai ficar pequenininha pra nossas coisas né A gente até colocou uma fazenda de trigo aqui Mas falta muito palha-trigo pra terminar E lá na cidade de destaque Lá tem uma base aqui né E uma base lá em cima Aqui tá tudo normal Jucleita ainda tá fazendo as suas roupas Olha lá Ó, não tem nenhuma Mas geralmente ela produz de qualidade amarela Que dá pra vender por uns R$2,800 Então é uma boa grana E o punho de cana também tá aqui Apesar que ele tá parado, velho Não sei por que que ele tá parado É, deixa eu ver se tem pesquisa pra vazer ainda Não tem nenhuma pesquisa Então é bom Então não tem por que esse cara ficar aqui pra falar a verdade Eu posso tirar ele daqui Uma coisa que eu tinha mandado vazer Na real, eu quero mandar vazer Mas não aqui, porque eu vou mudar ele Deixa eu ver se eu lembro qual é a arma específica Tem uma arma que vai 2 de ferro Pesa 10 quilos Essa aqui ó Clava de mercenário Não, essa daqui ó Não é Botei uma arma Deixa eu ver se eu acho ela aqui Aqui ó, é essa aqui ó Clava de ferro Interessante dessa arma aqui Que ela Pesa 10 quilos Então dá pra encher uma mochila dela A mochila vai ficar bem pesada E a gente consegue dar essa mochila pra um cara E mandar ele correr infinitamente Andar pra ele treinar força É o meu objetivo Só que eu acho que eu vou tirar o punho de cana aqui Vou deixar só a jucleita E talvez recrutar mais alguém pra dar ajuda pra ela Vou tirar as coisas daqui e tudo E vou levar lá pra base Reunir lá a base do norte Porque lá nós já conseguimos produzir barras de ferro Então não tem porque o punho de cana ficar lá Porque a gente já consegue produzir aqui Mas Sem mais delongas de conversa De explicação Vamos pra treta né Vamos tirar só os meus bichinhos Feinhos daqui Olha lá Os bichos já veio Mas eles se dividiram Fez só alguns Mas não vou reclamar velho Não vou reclamar Fez só alguns Beleza É bom isso Mas é melhor ainda Se eu vier aqui Porque tem uns caras aqui Sei que eles são Caçadores de tecnologia Então Eles vão ajudar a gente Tretar também Atacar todos Os monocos não vieram Eu mando atacar todos Mas não vem Eu quero tretar com todos Eu vou mandar atacar todos Esse daqui Não pegar só o meu carniça Vamos chegar lá Ver se a gente consegue dar Agro neles né Atacar alvo Eu acho que se eu atacar o líder Se eu não me engano Se eu atacar o líder Todos eles me atacam Não sei se esses caras tem líder Consegui trazer eles então A treta aqui já está acabando Será que a gente vai conseguir velho? O Ludman já caiu Tem os meus malucos aí Para me ajudar Hein? Cadê os malucos para ajudar velho? Vamos lá cara Vocês não são os caçadores de tecnologia? Aí ó Vamos deixar eles lá na frente Para ver se tanca Cadê o Ludman? Decepcionado hein Ludman Decepcionado Muitos danos vermelhos Isso não é bom Vamos dar uma olhada No nosso carniça A carniça dá um dano Fudido velho Uma taca né Olha lá 100 de dano Acho que foi ele Que deu esse dano Olha lá 105 Dá um dano muito bom Cara Mano Cachorro adulto É muito bom Eu até com vontade Comeu perna de anteira Decepada De carimbau Que legal velho Não sabia que ele fazia isso Melhor ainda Estou com vontade De ter mais uns dois dogs Porque eles são muito bons Eu acho que muito 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 Late game Talvez eles não sejam tão bons Porque A gente não consegue colocar armadura neles E nos homens Nos nossos rodados A gente consegue colocar armadura A gente conseguiu vencer até Até que foi de boas Olha o cara tentando Rapitar o maluco lá Rapitar o carai velho Os caras são meus parça Mata tudo velho Mata tudo Mata tudo Eu não vou lutear eles Porque é tudo lixo Eles tem medicina Na real né Mas eu não tenho saco Pra ficar Sabe Pegando isso aqui Então A gente só fez isso aqui mesmo Pra experiência né O Ludman A Ludman tá aqui Por um segundo eu pensei Caralho Roubaram o Ludman Mas não Não roubaram Eu também recrutei duas pessoas novas O Lacrafan E ele é um Ele é um fazendeiro Só que infelizmente Não Ele até manda ser o construtor Mas nós não estamos fazendo Porque não tem um palha-trigo Então por enquanto Eu vou deixar ele como Como o cara das máquinas Tá bom E o Flexi Ele é basicamente um nubão Não tem porra nenhuma Não é bom em nada Mas né Vamos deixar ele trabalhando aqui nas fábricas Por enquanto eu vou deixar as pessoas nas fábricas separadas né Mas eu quero ter um time em cada fábrica Pra falar em fábrica Refinaria Processaria Eu lembro que eu peguei tecnologia melhor delas Era pra gente ter velho Interior Energia Depósito Construções Mineração Processador de pedras Consumo de energia Tá mas isso aqui não consome energia Inficiência 80 Eu acho que eu não consigo Ó esse aqui dá pra melhorar Olha lá ó Vamos melhorar Ele vai Placas de ferro Eu acho que eu não tenho Hein Acho que eu não tenho Mas os caras conseguem produzir E esse aqui não dá pra melhorar Refinaria de ferro manual Mas de pedra dá Inclusive dá pra melhorar ainda mais Ah why not né Agora esse aqui não dá pra melhorar Refinaria de ferro Eu acho que eu esqueci de pegar a tecnologia Hein Eu lembro que eu tinha pego Refinaria de indústria Estação Melhorada 3 Não sei qual que é Literalmente Procurei Procurei E não achei Cara Ele é pra ficar na parte de indústria Mas não tem absolutamente nada aqui Caso era uma refineria de ferro manual né Vamos ver Isso aí é Depósito Eu sempre esqueço O que é a classificação disso aí Cara Refinaria de armas E a mineração né Refinaria de ferro Olha só Eu acho que talvez Eu não consigo atualizar Nossa Ele é muito grande Veio Essa daqui né Eu já tenho ela Só que eu não consigo atualizar Putz cara Não sei se eu quebro isso aqui Porque ele tá dando ferro pra gente né Então Talvez eu vou pegar ferro Bastante ferro com ela E aí a gente pensa Em atualizar Nós temos um cara aqui nessa área de destaque Uma mulher na real Eu vou contratar Eu já tinha visto essa mulher em algum lugar Vamos dar aleatório Tá Vamos deixar assim mesmo E ela basicamente vai ajudar Com a espada dela Meio estranha né Ó Agora que eu vi Isso aqui é a bainha E a lâmina tá aqui dentro Ela vai ficar aqui na cidade de destaque Ajudando então A A nossa jucleita Pra produzir nossas armaduras Ela vai ser a curtidora de couro né E processar os Algodão Beleza Então Você vai se chamar Elizabeth Ou Elizabeth Não sei Então minha filha Você vai fazer uma coisa Só na vida Você vai curtir couro Vai operar a máquina de vazio algodão E Quasicamente Só isso A jucleita não tá trabalhando Porque eu não sei Eu acho que essa sala Ela tá muito lotada Meio que tá bugando O pathfind Tipo Ela tem recurso pra trabalhar Ó Agora ela tá trabalhando Tá vendo Isso é meio que Eu acho que isso aqui Tá meio longe Essas paradas aqui A gente tem que deixar Bem mais próximo Entendeu Ela já tá indo lá Operar a máquina Tem muito couro Pra você Usar Olha lá 58 Então Ela vai ficar aqui A vida inteira Basicamente Isso é uma coisa Que tá acontecendo Toda hora Os caras ficam bugados Olha lá Não conseguem andar Ele ficou travado Não sei porquê Muito zoado isso Cara Tá acontecendo toda hora Isso Toda hora Tá acontecendo isso Olha lá Agora o cara voltou Trabalhar Eu acho que essas máquinas Estão muito próximas Uma das outras Eu vou destruir tudo Essa merda aí Eu vou tentar fazer Tudo meio que espaçado Pra não Olha lá De volta Tá vendo Ele se identifica Fica bugado Não sei porquê Ele Não sei Ele fica bugado Não consegue Ficar certo Dá pra ter uma visão Melhor da nossa base Dia né Olha Eu vou dizer pra vocês Que eu não tô muito feliz Com esses muros Eles estão muito Muito Irregulares Né Eu acho que eu vou Acabar quebrando tudo Isso aqui E ainda vou tentar Revazer Foda que nossa casa Ficou muito próximo É muito difícil Aqui na real Não tem o que fazer Sabe Não dá pra botar Mais pra dentro Talvez eu acabei Alterando isso aqui Esse lado aqui Ficou show né Esse lado aqui Também ficou legal Apesar que a gente Tá reformando aqui Aqui também não ficou ruim É só essa parte Aqui que eu achei Que ficou ruim Sabe Também ficou Meio zoado Pra falar a verdade Isso aqui é uma coisa Que eu quero ver Galera O punho de cano Ele está Classificado Como pesado Tá com 85 quilos Tá quantos quilos Acima do peso Ele geralmente fala Em algum lugar né 70% sobrecarga Ele tá com força 11 Seguinte Você vai fazer uma viagem Meu amigo Você vai lá Pra puta que pariu A gente vai ver quantos Do nível 10 Vamos ver quanto que tá Literalmente né Tá em 32% Nível 10 11 Vamos ver Quantos porcento Ele vai ganhar Com esse peso Até lá em cima Seguinte Vim numa cidade nova Que eu não tinha conhecido ainda Stott No meio do deserto Meu chroma key vai dar Uma bugada hard Vocês vão ver Conta da cor Aqui do monitor Ele acaba refletindo No meu chroma key Atrás Ele fica assim bugado né É uma cidadezinha legal Tem uma loja de escravos Aqui Nunca tinha visto Uma loja de escravos Tem bastante loja É uma cidade grande Aqui Achei bem interessante E aí nessa loja Que eu tô aqui É uma loja de recursos gerais O cara vende animais É Eu acho que eu vou comprar Não sei se eu preciso De mais um animal de carga Tipo A gente já tá de boas Animal de carga Mas ele tem um cachorro Vamos comprar Um dog Vem filhotão mesmo Vamos comprar Deixa eu lá Pegar um nome Pra colocar aqui Então O senhor vai se chamar Miserento Um nome fantástico Cara Vamos colocar Cadê o miserento? Cadê o miserento? Ah tá aqui O miserento Deixa eu ver ele É um pequenininho ainda né Não vai demorar Pra ficar forte Mas um dia Ele chega lá E esse cara Ele também vende bastante O que eu Exatamente Queria comprar E é Cadê? Cadê? Isso aqui Pra poder fazer Nossa plantação lá né Vamos comprar Tudo que tem pra comprar Ele vende também Comida Vende bastante algodão Acho que eu vou comprar Esse algodão aqui Porque a gente tá precisando De tecido lá Pra fazer nossas camas Eu não tô achando Ninguém com tecido Então eu vou comprar Algodão Porque aí pelo menos Eu faço né Erva arroz Cacto Nada demais né Vou falar a verdade Ele vende mochila também Eu posso comprar Uma mochila pro meu dog Também Só que Eu meio que não uso Muito a mochila do dog Ah Mas vamos comprar Só pra ter Se a gente quiser Treinar a força No cachorro Pelo menos A gente já vai ter A mochila né Pensa nesse ponto aí O cachorro também Tem que treinar A força dele Cadê 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 a mochila dele Ah tá aqui A mochila dele Eu não queria que Tivesse uma forma Mais Eu queria que Tivesse um botão Pra Fixar Não sei se tem Talvez tenha um botão Pra falar a verdade Eu tô no bando Olha lá Essa mochila não é muito boa né Mas pelo menos Vai dar uma mochilazinha Pra ele Ainda não mostrei pra vocês Mas aqui nessa região Tem esses Caçador canibal Tem status bem alto Muito muito alto Enfrentei dois aqui Enfrentei em off Porque foi muito fácil Eles estão em menor número né Sem nem mistério Olha a barriga Desse maluco velho Olha a barriga Desse maluco O interessante É os lutes dele São lutes bons Inclusive Esse cara aqui Tinha um arco Parece uma arma Mas é um arco Isso aqui né Arco mundo antigo MK2 Estou vendo por mil e pouco Estou dando Dá 46 e 60 Estou dando legal Eu não tenho ninguém Treinado pra Eu sei que eu estou Bem em cima né Dos status Se eu fizer isso aqui Talvez Deixa eu ver Ficar pra cá Tá lá Aí minha câmera Não fica em cima né Vocês podem ver Não tenho ninguém Treinado pra Armas De longo alcance né Uma coisa que a galera Tá falando nos comentários Que eu vou ter que aumentar O meu número de soldados Porque é muito pouco Estou pensando Se eu não aumentar Pra mais um Mais um talvez A gente pode aumentar Pra nove Soldados E aí com três cachorros Dá doze Né Doze pessoas E aí eu podia ter Pelo menos Uns dois Uns dois Focados em Ranged Talvez Será que vale a pena Tanto faz Vamos lá Chamo meus bichos aí Que vamos lutear eles Peguei diablete Abre o bicho aí Olha lá Boa grana Boa grana Tem uns velotes Esse aqui também Tá Esse aqui Não dá pra vender Pra um preço tão legal Apesar que tem Uma boa defesa né Nenhum deles Vende Pro preço Espetacular Calça de viajante Qual é a calça Que os meus caras Estão usando Calça de samurai né Pra dezesseis A vinte e seis E cinquenta A defesa Qual que é A defesa Que dá Isso aqui mesmo A nossa é bem melhor Mas a nossa é melhor Por causa que é de grau alta Essa aqui é grau comum Eu acho que se tiver grau alto Ele ia ser melhor até Hum Não vou pegar Eu acho que se eu quiser Eu vou fabricar as minhas Quando tiver a capacidade De fazer isso Vamos lá Tá quase pronto Esse aqui Ele vai o que? Trabalhos manuais Se não me engano É Trabalhos manuais Ah Um balde de água O lacrafã já pegou o balde E já levou pra fazenda Maneiro E aí Meu Deus Você vai trabalhar? Tá parado Em cima da fazenda Alguma coisa que eu não entendi ainda? Hum Não sei Já foi plantado? Nossa mínima ideia Aparentemente já foi Olha lá Condição Crescendo Condição da planta Tudo mundo de plantas Já foi Então uma pessoa Dá pra pegar várias fazendas Porque o cara tá parado Não tem o que fazer Convenhamos Talvez quando ele for colher Ele tenha bastante serviço Eu tenho outros tipos de fazenda Eu tenho de algodão Cara Eu vou querer plantar de algodão Se bem que eu acho que eu não tenho algodão Vamos girar isso aqui Vai ficar certo Essa fazenda eu fiz muito mal feito Meu toque tá doendo Ah Mas eu vou esperar até uma colheita Antes de mudar isso aqui Essa fazenda é toda torta Na real Dá até um nojo De fazer Hortaliça eu acho que eu não vou querer fazer O que eu quero é cacto Mas eu não tenho a tecnologia do cacto ainda Eu comprei uns cactos aqui Só que nós não temos tecnologia ainda Eu preciso de mais uma casa Na real Eu acho que eu já peguei a tecnologia De fazer casas maiores Deixa eu ver É Nós temos casas maiores Essa casa que a gente fez Foi a tempestuosa Tem a casa longa Olha que maneira Tem a casa de inseto Também uma casa bem grande Bem maior E a casa L Um pouquinho maior Só do que a atual Né Eu queria botar uma casa tempestuosa Ia caber tudo Casa longa Mas eu acho que não cabe em lugar nenhum aqui Posso tentar ver né Se consigo Cachar em algum lugar Os caras tão tretando A meia hora Sério Faz muito tempo que os caras tão tretando E não sai daí Acho que eu vou lá causar Tá ligado quando Tá vendo os noobs Pô Jogando Aí você vai lá e mata todos os mobs Do grind Vamos botar um fim nessa merda aí Os caras Vem ou não vem Vem ou não vem Então vão ir até eles né É muito Muito Canibal que tá aqui Vai ser uma treta legal Vou deixar os caras aí Espancar todo mundo né Será que tem algum grupo forte aí Esses daqui São um pouco mais fortes né Esses pintados Esses outros aqui É Foram os que foram atacar a gente Canibal Magricela Só que né Ele não era muito forte Agora Não tem como colocar um modo aqui Provocar Pois é Pois é Não tem um modo Será que não tem como dar Segurar shift Atacar inimigos Tem como botar um Atacar inimigos Eu não sabia disso O que você vai fazer Cans Desse ta Não 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 Sai É por causa do trabalho Ele vai lá guardar comida Não Cara Não Não vai guardar comida Tá lá Atacando inimigos Mas ele Não ataca Será que tem que dar O primeiro Ataque Aí Depois disso Ele vai atacar Infinitamente Nossa Paulada aí Vamos fazendo É uma parada Que aparentemente Não É só ficar olhando Eu não preciso Ter um cara Pegando água Porque esse cara Aqui Ele pode Sai daí O freestyle Opa Peguei errado Freestyle 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 Na real Não é freestyle Eu invento os nomes Que não são os nomes Você vai trabalhar aqui Agora Beleza É Inclusive eu tenho Eu não sei o que eu faço Em relação a isso aqui Galera Porque olha só Nós estamos quase completando O ferro bruto Aqui Né E aqui Tava Cheiaço E aí o correto Seria alguém Trazer de lá Pra cá Mas eu queria Que ele só pegasse Quando tivesse lotado E não toda hora Que é adicionado Uma Sei lá Um item No inventário Não sei se eu vou ter Uma pessoa trabalhando Só pra isso Entendeu O carregador O cara que só vai Pegar os recursos Lá e trazer pra cá Será que precisa De um cara assim Um carregador Oficial Hum Não sei O problema Do carregador Oficial Vamos supor Né Quer ver Eu preciso Que seja colocado Pedra bruta aqui Nesse depósito Vamos usar O lacrafã Pra ter certeza Eu vou clicar aqui Pra fazer o serviço Carregando o depósito Lá Ele Ele não vai lá pegar Tá vendo Se eu clicar Sei que o Hobbes Tá vindo aí Mas o Hobbes Tá vindo pegar comida Se eu clicar nele lá Transporte automático Desmontar Carregando Depósito Não sei como é que faz Pra transportar De um De um Tipo De um depósito Pro outro Entendeu Olha lá O lacrafã Tá se movendo Agora Colocando o item Não Não era isso Que eu queria Que tu fizesse Não sei se tem Forma mais eficiente De fazer isso Mas a única forma Que eu descobri Até então É Simplesmente Pegar o nosso Carinha Que tá Menando lá em cima Hobbes Não é Você tá bem Cara Você tá meio lento Caso Deixa eu tirar ele Do desguerar Apesar que ele tá lá fora Tirar ele Carregando o depósito E já mandar ele Já levar pra cá Pra cá Ou pra cá Não É pra cá Que ele tem que ir Então Ele vai carregar aqui Então ele vai Minerar aquilo lá Vai chegar em 5 Não vai ter mais o que minerar Porque Chegou no máximo E aí Creio que ele vai levar Pra cá Então de 5 e 5 Ele vai fazer essa viagem O mais eficiência É deixar ele lá Mineirando E quando essa parada Chegar no 100 Digamos assim Alguém vir aí Pegar Mas Eu não consigo fazer Alguém vir aqui pegar Tipo transportar Desse depósito Pra um outro depósito Igual Eu acho que não dá Mas eu não tenho certeza Se você conhece O jeito Diga nos comentários aí Eu acho que ferro É a melhor forma De manter a mochila pesada Uma mochila de comerciante Porra Mano Ela voltou lá Pra entregar o negócio Não Fia Não é pra você Entregar essa merda Ela vai entregar manualmente Sai daí Fia Você tem que entregar Aqui Olha lá Quase 400 quilos E ferro é de boa Não né Dá pra gente pegar Dá pra gente pegar Umas mochilas Encher de ferro Né Só pra Deixar a mochila pesada Pra objetivo De treinamento De força Olha lá gente Finalmente Então deu colheita Número de plantas Essa plantação Se não me engano São 100 Eu acho que tem Eu acho que tem uma chance Ó Quando tem a colheita O fazendeiro tem muito trabalho Mas eu achei estranho Que ele Que eu imaginava Que ele ia Tipo Arar terra Colocar sementes Tampar a terra Dá um trabalho Tipo Preparar a plantação Mas não É tipo Construir o pá Tá plantado já Entendeu É meio estranho isso Mas pra colher Ele demora bastante Mano Essa cidade aqui é uma merda Os caras toda hora Invadindo essa porra Não tem ninguém Pra defender Essa porcaria de cidade Olha lá A cidade vai ser destruída Não é possível 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 Vai se fuder Vai se fuder Essa cidade Não tem ninguém Pra defender Essa merda Não é possível Cadê os guardas Dessa porra Olha lá Os bichos Os caras invadiram Completamente A cidade Não tem ninguém Pra defender Essa merda Mas que Caralho O maluco Tá só o Taverneiro Aqui parado Tá ligado Véi Os caras Vão toda hora Nessa cidade Aqui É impossível Uma coisa Dessa Olha lá Eu quero Só vender As merdas Dos meus itens Eu não consigo E sempre Quando chego Aqui Eu tenho Que vir Com meus Soldados Porque não Dá pra vir Sem os soldados Aqui nessa porcaria Vou ter que mandar Também tirar Verônica Aqui Porque daqui a pouco Mal vejo Foi morta Então vamos ter que voltar Os meus animais Estão todos feridos Mas que desgraça Tá vindo uma invasão Grande Eu acho que são Dois grupos Mano É muita invasão Muita invasão Eu vou ter que mudar Isso aqui Pra normal Ai ai Porque os grupos Já são maiores Os grupos Já são maiores 50% maiores Os grupos Eu acho que tava bugado No final dos contos Não tava bugado Agora tem um bilhão De bichos Me atacando Todo dia Todo mundo pra cá Menos os meus animais Miserente Ainda tá aqui Porque Não tem o que fazer Muito nubinho Mano É muito Muito Cara Cara é muito Velho É muito Maluco Vai se Fuder Cara Beleza São uns Bosta Mas Ainda assim Tá todo mundo Aqui Parece que Tá faltando Gente Tá todo mundo Aqui Não Não tá Todo mundo Aqui Pô Não é hora De comer Agora Véi Vou ter que usar O esquema Que eu fiz Tem que usar Esse pessoal Aí também Chega aí Gente Sai do passivo Vem pra cá Precisamos de todo mundo Aqui A treta vai ser grande E sai do trabalho Pelo amor de Deus Fica parado O pessoal já tá voltando Lá Voltou na hora Tá boa Acho que Eu vou deixar Esse pessoal Na frente Porque É pra eles Defender Né É na frente Acho que eles vão Tomar os primeiros Hits E aí O pessoal Que de trás Que é os atacantes Eles vão Eventualmente Defender Olha lá Decidiu Atacar então Véi É muito Bicho É muito Cara É muito É muito Bicho Tem um outro Inimigo lá Esse Dividiu um pouco O grupo Legal que o meu cachorro Come Véi A parte dos carimbais Ou não Velho Aí não Aí você fode comigo Né maluco Aí você fode comigo E esse cara Verônica Chega aí Verônica O que você tá fazendo Precisamos da sua ajuda O Gustavo Já caiu Vamos dar uma olhada Né A gente não tá tomando Muito dano Os soldados Né Os soldados Não tão tomando Quase nada de dano Então Verônica Que tal você entrar Na treta É pra defender Acho que a gente defende O foda é que tá vindo Muitas invasões Caiu o lacrafã O que você tá fazendo Carregando Ah não É o O cara tá carregando O maluco Ô não Não vai roubar não É isso mesmo É velho Tem um Curebs né Você vai roubar O meu O meu Cara Tem que ficar ligado Os caras são ligeiros Olha o freestyle Lá velho Eu fico falando de freestyle Freest Só no Freest Tá segurando A gente vai segurar Esse ataque Os caras são muito Ruizinho Quanto Corpo Maluco Eu tenho até Preguiça Eu nem lotei Esses corpos Apesar que eles dão Muita medicina Por preguiça Mesmo Freestyle Freestyle Ainda tá lá Aê Vencemos Agora tem mais um monte De invasão Vindo aí Não é possível Invasão menor O jogo tá de sacanagem Comigo Os caras estão brigando Com as cabras Graças a Deus Graças a Deus Aparentemente Tem chuva ácida Aqui O que que causa Chuva ácida Quem sabia Que tinha chuva ácida Aqui O que que causa Tá chovendo ácido O equipamento Oferece 20% De proteção Beleza Mas o que que ela causa Beleza O jogo Não sei Aparentemente Eu fui aqui na aldeia Pra vender meus itens E aí eu pensei E passar no bar Pra ver se tinha Alguém pra recrutar Eu acho que já tinha Falado com esse cavalo Mas eu não tinha mostrado Em vídeo O diálogo É o seguinte Viajante Sou caçador de tesouros E tenho uma dica boa De um lugar Bom pra saquear Só que meu grupo inteiro Foi morto por uns canibais Uns malditos canibais Então tô aqui Me recuperando Nesse fim do mundo Entediante Que chamo de aldeia E coisa Se tiver Errado Mas esse parece Tipo de gosto De aventuras Que tal pagar Na minha conta Na spelunca E a gente formar Um bando Terminamos Eu acho que já tinha Lido esse cara No último É 4.500 Inclusive O preço dele É Eu espero que esse cara Vale a pena Maluco Melhor se valer a pena Aparentemente Não dá pra dar Rename nele Né Vamos ver Os status Do maluco Putz cara Já dá pra ver Que o maluco É bom né Já dá pra ver Que ele é bom Ah Mediano né Mediano É bom Não é ruim Também né É ruim Não Tá bom O cara tem Oito de atletismo Oito de atletismo Não dá nem pra correr Dos canibais Atletismo Zoadíssimo Veio Beleza Então vamos voltar Pra nossa base Uma coisa que eu tô fazendo Também Cadê o miserento Miserento aqui Tô mandando o miserento Da minha base Até a cidade Minha base Até a cidade Só pra treinar O atletismo dele Também Que tá muito baixo Mal consegue escapar Dos canibais Eu removi a fazenda E vamos ver se agora A fazenda E a mina Também que tinha aqui Dentro da muralha A gente deixou aqui fora No ladinho E vamos ver se a gente consegue Construir uma casa agora Porque não tinha espaço Pra construir É Eu sempre esqueço O que é Cara Interior Construções Casa Em formato de L Dá pra construir É uma casa bem maior Se você for analisar Olha lá A diferença né Olha lá Parece que é o que Sei lá Mais do que o dobro Maior né Parece que eu queria Colocar Ah lá Agora dá pra colocar Eu vou colocar bem assim Pra ficar bem Na morrinha né Se desce Pra colocar mais No jogo Não deixa Mas cara Queria colocar Muito aqui Velho Olha Ia ficar muito legal Bem na Beiradinha Mas não deixa Aí você fode Comigo Dá pra colocar Aqui aparentemente Ficou verde Eu lembro que eu tinha visto Um verde agora A pouco Olha lá Que dá Mas aqui não fica legal Fica estético Aqui velho Fica muito Né Não fica legal Aqui Simplesmente Não fica Vou fazer uma casa Aqui Eu faço uma casa Inseto Não é tão grande Mas Dá pra colocar Muita coisa Aqui dentro Tá merda Moloco Aqui dá pra colocar Não é como eu queria Mas vai servir Será que essa casa Ela é tão maior Do que a casa Em L Porque a casa em L Eu não sei velho Parece que ela é maior Até Eu acho que ela é do mesmo tamanho Se não maior Tá vendo Olha lá Interessante Depois eu vou fazer a casa em L Tá É Ela é mais das horas E Agora a gente tem que colocar de volta Nossas plantações Né Vamos fazer uma fazenda de Cadê, cadê Trigo gigante Eu vou tentar colocar aqui dentro Apesar que não faz diferença O jogo deu aquela travadinha Não consigo rolar A câmera Punho de cana Já aparece no horizonte Olha lá Vem aqui A parte da minha câmera Então ele já tá chegando Tá aqui Nos barrancos E Vamos lá então Meu amigo Você agora faz parte Desse esquadrão aqui Desse esquadrão Dos econômicos Inclusive É Eu fiz uma plantação aqui Né Botei a casa aqui Como vocês podem ver Ela vai ficar um pouco torta Mas vai ficar bem No cantinho É Botei a minha fazenda De trigo aqui embaixo E botei a minha fazenda De algodão É Então se a gente vai ter Caralho Vai 60 algodão pra fazer Eu não tenho 60 algodão não Maluco Eu não tenho o mesmo Véio Eu tenho algodão Sendo comido Aqui na máquina Puta merda Maluco Não cara Não faz essa merda Eu sei que eu preciso De algodão Mas Agora com 10 de algodão Eu não consigo fazer Uma fazenda pequena Acho cara Ah cara Precisava de algodão Nem vi que tava ligado Aquele negócio Fazenda de algodão pequena É 40 algodão Eu vou ter que iniciar Uma pequena De 40 pra 60 A diferença não é muito grande Eu vou botar Uma grande mesmo Eu vou ter que comprar Esse algodão Em algum lugar Eu já vivi com algodão Vendendo na cidade Então só ir lá Todo dia pra comprar Como nós vamos ter Algodão aqui Agora Meio que os dias De stack Tá chegando ao fim Né Porque se a gente tiver Uma plantação estável De algodão lá Não tem pra que a gente Ficar aqui Até porque Essa pele aqui Um dia vai acabar Já tá acabando Na real né Beleza A gente consegue Comprar couro Na cidade Consegue Mas lá A gente vai ter Nossos recursos Todos sendo produzidos Sem comprar E olha só Tem muita roupa Aqui pra vender Eu sempre esqueço De vender Mas eu tenho que vender Uma hora dessa Eu nem vi Mas o vídeo Tá bem grande Já Em duração Então galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantos E até Até a próxima